Então, as pessoas estão ficando cada vez mais inflamadas. Então, uma grande sacada também, Sandra, de pegar a questão das doenças aí, é eliminar a inflamação. É, eu diria que, lógico, com certeza, todas as doenças vêm das inflamações subclínicas crônicas. O que que é isso? Deixa eu explicar que, inclusive, faz parte do meu programa de desinflamação. Muito bem, o DSC+. Ah, exatamente. E agora eu vou abrir as vagas, inclusive, a semana que vem. Muito bem. Então, é... Nossa, eu me perdi agora. O DSC+, da inflamação. Ah, sim. Todas as doenças vêm das inflamações subclínicas crônicas. O que que é isso? Nós temos que ter inflamação. As inflamações têm que ter. A aguda, por exemplo. Ah, você cortou o dedo, machucou o pé, quebrou a perna, tal. Gera um processo inflamatório para vir as células, né? As células que vão tirar a inflamação e depois os fibroblastos que vão regenerar o tecido para voltar ao normal. Então, esse processo, né, que tem aqueles sinais de Celsius, rubor, calor, dor, perda de função, enfim. Isso é um processo fisiológico. Normal. Normal. O que que acontece? Por que que as pessoas estão doentes? Porque elas estão inflamadas constantemente. Então, estão há 10, 20, 30 anos inflamadas. Como que é a inflamação crônica? Ela é persistente e de baixa intensidade. Então, eu sempre faço a analogia com a pedrinha no sapato. Você tem uma pedrinha no sapato, você nem liga, né? Você tá andando lá. Quando você vai ver, tem uma bolha lá, um rombo no seu pé. Porque você não percebeu. E a medicina convencional também não percebe. Porque não aparece muitas vezes em exames. A gente começa a adoecer primeiro energeticamente, na vibração das células. Depois, funcionalmente, que aí começa a aparecer em exames. Por fim, estruturalmente, que já vem as tumorações. Então, tudo isso é lento. Não aparece assim, ai, quebrei a perna, ai, cortei o dedo já. Tem aquela edema, febre, não aparece nada disso. E a medicina convencional não sabe tirar a causa. Então, qual é a causa de uma inflamação? Primeiro lugar, má alimentação. Alimentação errada. Estresse. Que a pessoa vive no sistema de estresse. No sistema simpático de noite. Sono, falta de sono. Quem não dorme direito, vive menos. Falar em dormir direito, como é que a gente faz pra ir dormir direito? Tem alguma técnica? Tem, inclusive no meu programa, tem uma semana só dedicada a isso. O que que acontece? Nós temos dois neurotransmissores. Tudo no nosso corpo tem que estar em equilíbrio. Então, nós temos o GABA e o glutamato. O glutamato é excitatório. O GABA é inibitório. Os dois tem que estar em balanço. Um excitando, outro inibitório. É, só que a pessoa vive no glutamato, né? Por mal alimentação, por estresse emocional mesmo. Então, fica ativando lá o glutamato. O que que teria, como faria pra ativar o GABA? Ativando o nervo vago, que é o nosso nervo mais parasimpático. Que tem técnicas até de fazer massagem na orelha, assim, você ativa o nervo vago. Massagem aqui, vê o pôr do sol, por exemplo, ativa a melatonina. E meditação, mais de funes. E alguns suplementos, o próprio GABA. Você pode tomar o próprio GABA. Lteanina, enfim, tem vários suplementos aí também. É um conjunto, tá? Não tem uma pílula mágica. Nunca é só uma coisa. E também aquela coisa do quarto, né? Questão das telas, de celulares, né? É, aí já bloqueia a pineal e para de produzir a melatonina. Outra coisa que impede a pessoa a dormir, o cortisol. Porque o cortisol e a... Outro, ó, dois hormônios que tem que estar na balança. Na gangorra, né? Cortisol e melatonina. Cortisol é pra produzir à noite. Melatonina é pra produzir... Desculpa. Cortisol pra produzir de dia. Melatonina à noite. Só que tem gente... É só e à lua? É, aqueles que não se encontram mesmo. Não é pra encontrar, não. Então, tem gente que tá com o cortisol à noite lá em cima. Como que vai dormir? E de dia que tem que tá com energia, o cortisol lá embaixo. A gente chama de curva inversa de cortisol. Então, aí danou tudo, né? Aí desequilibrou tudo. E o cortisol alto, olha o que ele faz. Ele aumenta a insulina, que é um hormônio inflamatório em excesso. Ele diminui GH, ele diminui testosterona. Por isso que tem aí jovens aí de vinte e poucos anos sem libido, né? Ultimamente, os jovens parecem que estão todos sem testosterona, né? E ele causa hipermeabilidade intestinal, que a gente volta pro intestino, que é o órgão chave pra desinflamar o corpo. E ainda causa hipotireoidismo. Porque não deixa o T4 converter em T3. Faz um estrago danado o cortisol. Quando ele tá em excesso... Disfuncional, né? É, ou quando ele tá muito baixo. Porque aí a pessoa não tem energia pra nada. E você carrega o telefone no seu quarto? Não, de jeito nenhum, né? Então, aí tem as radiações também. Então, essas radiações, essas ondas eletromagnéticas, não só de aparelhos eletroeletrônicos, como de Wi-Fi, de radiação mesmo. Então, não pode ter nada ali. O Wi-Fi não pode dormir ligado? Não, você não poderia nem ter tomada atrás da sua cama. Não passar nem fio atrás da cama. Porque essa corrente aí... Interfere no sono? Interfere no sono. Mesmo os fios dando dentro da parede? Mesmo. Olha o que interfere no sono, telúrica. O que é isso? Telúrica é falhas geológicas. Quando eu morava aqui em São Paulo, eu morava num prédio, que embaixo do prédio tinha um córrego que foi aterrado, mas já tem falha geológica. Então, isso é telúrica. Então, se sua cama está bem em cima dessa falha geológica, interfere no sono também. Puxa, mas como é difícil dormir, hein? Aí tem uma dica, hein? Dica de ouro, vou dar para vocês. Quem tiver essa falha geológica, você mora em cima de um aterramento, enfim, e não consegue dormir, compra na internet uma manta de alumínio. Vende, como se fosse um rolo de alumínio gigante, você põe embaixo do colchão. Porque o alumínio bloqueia essa radiação, essa telúrica. E ele puxa, né? Dá um jeito lá de... É, ele bloqueia essa telúrica. Agora, quando a gente tomou uma cervejinha, a gente acaba dormindo, beleza. Você não bebe cerveja, né, Sandra? Olha, vem ele com a cerveja, né? Você não bebe cerveja. Olha, não vou falar que nunca na vida, quando eu não conhecia nada disso, eu tomava e muito no tempo da faculdade, né? Eu fiz faculdade em Ribeirão Preto, imagina, né? Lá o pessoal gosta de quebrar uma... Terra do pinguim, né? Do chope, né? Sim. Mas depois, agora eu evito muito, né? Por causa do glúten, e por causa de ser estrogênica também. Porque o estrogênio, da outra vez a gente entrou nesse assunto, o estrogênio, ele é ruim para o homem e para a mulher. Para o homem, por quê? Porque o hormônio mais feminino é o estrógeno. O hormônio mais masculino é a testosterona. Mas nós dois, né? Homens e mulheres, temos os dois. Só que tem que ser em quantidade certa. Para o homem tem que ser pouquinho. E a cerveja é estrogênica. Mas para a mulher que tem tendência a câncer, por exemplo, a câncer de mama, que é muito dependente de estrogênio, câncer dependente, hormônio dependente, tem que ter cuidado com o estrógeno também. E a cerveja aumenta. E a cerveja aumenta. E não só a cerveja, a soja também. A soja é rica em estrogênio. E você falou que era preferível tomar uma cachaça, mas as pessoas não entenderam que você, se tomar uma cachaçinha, não é você trocar a cerveja pelo lido de pinga. O álcool faz mal para tudo. Até o vinho faz mal, né? Que falam tanto que o vinho faz bem, mas não faz bem, não. Faz bem para confraternizar. Faz bem para a empresa. É, para a empresa. E realmente, tudo tem os agrotóxicos, a água contaminada, tem os sulfitos, e o vinho, como os queijos também, que eu não vou admitir, vinho e queijo é uma delícia, né? Quem não gosta. Mas ele é muito histamínico, libera muito estamina. E a estamina é uma substância que é alergênica. Mas quem libera a estamina? O queijo, o vinho e vários outros alimentos. Mas várias pessoas no Brasil gostam de tomar um vinhozinho e comer o queijo. Então, mas você percebe que tem muita gente que não se dá bem com o vinho. Toma um golinho e já dá dor de cabeça na hora. Verdade. Porque ela não consegue degradar essa estamina que tem no vinho. A estamina tem no vinho e tem no queijo? Tem. Nos dois? Tem, em outros alimentos. Então, as pessoas não tomam anti-histamínico. Aí está com uma alergia, uma coceira, eu vou tomar um anti-histamínico. É por causa da estamina que é liberada pelos mastócitos. Que coisa, hein? E essa síndrome mastocitária, vou até chamar assim, já está ficando quase uma epidemia. Porque as pessoas estão intolerantes a qualquer tipo de alimento já. Então, já é outro desequilíbrio do corpo.